Oi, meus queridos, Paloma da PK Escola Canina. Eu vou colocar um videozinho, depois desse vídeo aqui que eu tô conversando com vocês, da Cici Treinando Potino Place. Eu adoro quando vocês me mandam esses vídeos, porque além de servir de motivação pra que vocês possam praticar isso com os peludos de vocês, eu acredito que seja um bom exemplo, né? O Potino já tem todos os comandos, é o cachorro pronto, né? Ele é cão de assistência da Cici, mas precisou fazer um remember aí no quesito de movimentação de pessoas que vão visitar a família, o prestador de serviço que vai fazer alguma coisa no apartamento e ele tava começando a ficar muito agitado, né? Embora, na parte do adestramento, quando a gente entrega o cão pra vocês, falar o cão tá pronto, vocês precisam manter, né? Toda a parte de comando, né? De obediência, de controle e colocar isso no dia a dia de vocês, encaixar isso no dia a dia de vocês, porque às vezes a gente acaba relaxando um pouco, no sentido, ah, ele tá tranquilo, ele sabe se comportar e vou deixar ele à vontade, porque ele já tá tranquilo. Ele está, mas é importante você colocá-lo num place, treina um place enquanto chega alguém, ou quando você vai almoçar ou jantar, ou quando você vai sentar pra trabalhar, trabalhar, trabalha um pouquinho o cachorro na caixa, em alguns momentos do dia, né? Pede os comandos básicos de obediência que a gente construiu, o senta, o deita, o fica, o vem, pra entrar e sair de algum local, você vai sair, vira pro cachorro e fala, fica, senta, pede pra ele sentar pra você colocar a guia, né? Pede pra ele deitar pra pentear ou pra fazer alguma coisa, Então, é importante vocês continuarem utilizando, porque eu gosto de dar o exemplo da academia pros meus clientes, né? Quando você entra na academia, você entra por algum objetivo ou por alguns objetivos, perder peso, ganhar massa e etc. Então, você traça uma trajetória, né? E a hora que você atinge estes objetivos, você vai precisar fazer o quê? A manutenção. Não necessariamente com a mesma frequência e com a mesma intensidade, mas você vai precisar entrar, achar um equilíbrio pra manter tudo o que foi conquistado. Na parte de adestramento é a mesma coisa. Se eu construí tudo, seja no intensivo ou nas aulas presenciais, e vocês não estão utilizando, lembra o porquê lá atrás vocês contrataram a adestradora, a adestradora. Ah, por causa desse comportamento, e o que a gente fez pra resolver? Ah, isso, isso e isso. Então, no dia a dia, coloque. Senta, deita, venha, fica. A caixa, o place. Utilize. Porque é saudável, os cães adoram esses tipos de desafio. Eu comecei a colocar alguns textos, eu tô relendo um livro que eu gosto muito, e vou escrever bastante coisa. Esse livro é uma referência boa, ele tá falando uma didática bem tranquila. Lógico que eu mudo algumas coisas pra facilitar pra vocês, mas já é mais do que comprovado, não só através de estudos científicos, mas através de nós, adestradores, né? E que é um mercado que vem crescendo e evoluindo muito graças a São Francisco, os cães, eles têm uma facilidade em aprender através de observação e de gestos, né? E eles tendem a generalizar isso, ou seja, todas as pessoas da família ou todos os amigos e quem conviver com o cão vai conseguir usufruir desses benefícios, né? No sentido de pedir pro cão sentar, deitar, ficar e etc. Pedir pro comando do recall, que é o vem, ou aqui, né? Cada cliente gosta de uma palavra distinta, então específica, perdão. Então, assim, utilize e usufrunde tudo que foi construído pra que fique tudo sempre fresquinho na cabeça do cachorro. Não tô dizendo que vocês têm toda hora ficar pedindo tudo pro cão, não é isso. Mas todos os dias incluam tudo que foi aprendido, tudo que foi absorvido e desenvolvido, né? Pede pra ele sentar enquanto você pega a ração, pra ele ficar enquanto você coloca a ração, seja no pote, no chão, na caixa, e libere ele pra comer, né? Trabalhe esse equilíbrio de tudo que a gente construiu no dia a dia de vocês. Foi pra isso que a gente construiu tudo isso. Foi pra isso que a gente treinou. Pra que ele participe mais na sua vida, esteja educado e pronto pra toda e qualquer situação que você queira. Certo? Vou soltar o videozinho da Cici, com o Poti, morrendo saudade do Saruê, e é isso. Certo? Apreciem, utilizem, sem moderação, no sentido de uma vida saudável pra todos vocês. Certo? Bora curtir esses peludos aí, que são presentes de Deus pra nós. Perfeito? Um beijo, meus queridos. Até o próximo vídeo. Um beijo, meus queridos.